Não, não foi uma escolha. E também não é só uma fase. Não é pra chamar atenção. E ela, ela não é só uma amiga. Sim, celebrar o amor e a diversidade é motivo de orgulho. Uma campanha da TV Paraíba para o Dia do Orgulho LGBT. Paraíba para o Dia do Orgulho LGBT.